Nesse vídeo eu vou te falar as duas melhores classes pra você fazer dinheiro aqui dentro do Nightcrow. Então fica até no final do vídeo que eu vou te explicar por que elas são as melhores classes pra você tá começando a jogar com elas aí no game e fazer bastante dinheiro no Nightcrow. Bora acompanhar o vídeo aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal também pra dar aquela movimentada e bora que bora. Tá procurando aquele gold pra caixar a conta no Nightcrow? Não perca tempo e acesse agora reidocons.com.br Já sabemos que a frequência de kill por segundo é o que impacta diretamente no seu drop dentro do campo de batalha. Então você ter um personagem que mata mais rápido e se desloca pouco é o que vai fazer você sair na frente aí em cima de qualquer outra classe dentro do jogo. E baseado nisso galera, eu andei testando as classes aqui pra gente poder ver qual é a que tem melhor desempenho no campo de batalha. O Renda fez um teste com quase todas as classes. Algumas eu não testei porque pode ver que são classes muito parecidas, então não fazia sentido eu testar. As classes que eu estou usando aqui nesse momento pra fazer esse teste pra vocês vai ser o Lanceiro, o Arqueiro e o Mago. Eu testei essas três classes, que são as classes que eu mais uso hoje em dia aqui dentro da minha conta. Então fica muito mais fácil de eu explicar pra vocês em cima dessas classes. Não estou usando o Espadão, não estou usando também o Espada Dupla, não estou usando também o Assassino. Mas acredito que tanto esses três, eles são meio que comparado ao Lanceiro, que todos tem que se deslocar até o personagem pra poder matar ele, beleza? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui agora. Já deixa o like aí e se inscreve no canal também pra dar aquela fortalecida, beleza? E o Renda vai mostrar aqui pra vocês agora a classe de Lanceiro, que é a que eu estou usando aqui nesse momento. Vocês podem ver que pra você que está aí buscando ganhar dinheiro, a classe Lanceiro não é tão boa pra farm. Por que ela não é tão boa? Porque ela tem que se deslocar até o bicho pra poder matar ele. Se você reparar que agora a minha Lanceira anda bastante dentro do campo de batalha. Toda vez que ela vê o monstrinho, ela tem que se deslocar, ela dá uns passados até ele. Eu estou num lugar aqui que é meio fechado, então está um pouco mais fácil pra ela. Mas se ela tiver que se deslocar até ali na frente, ela vai ter que andar muito, tá vendo? Pra pegar um bicho ali na frente pra poder matar. E isso vai impactar o quê? Na quantidade de kills por segundo que eu faço dentro do meu personagem. Se eu mudar aqui pra arqueiro, você vai ver que o meu arqueiro anda muito menos. Ele fica mais parado. Olha o tanto que ela tem que andar agora pra matar um personagem, ó. Se fosse o arqueiro lá de cima do morro, ele já estaria matando aquele bicho lá embaixo. Então acaba que isso também vai impactar na sua conta. Eu vou lá no arqueiro pra vocês entenderem o que eu estou falando. Vou no mago também, que é outra classe que eu estou testando e eu estou gostando. Então pra você que está aí buscando ganhar dinheiro dentro do Night Crow, essas classes vão travar você. Tanto o espadão, tanto o espada dupla, tanto o lanceiro, qualquer uma dessas classes. Porque elas têm que se deslocar até os monstros pra poder matar. Então pra farmar, galera, elas não é tão bom. Pra tentar drop no campo de batalha, elas não é boas. Agora pra progressão no game, são as melhores classes que tem. Por quê? Os boss do jogo são muito difíceis, tá? O arqueiro e o mago, eles vão ter bastante dificuldade de passar os boss do jogo. Porque eles têm pouca defesa e os boss é bem difícil de matar. Se você estiver buscando progressão no game, galera, o mago e o arqueiro vai ser um pouco mais dificultoso. Porque eles têm pouca defesa. Então pra você passar os boss vai ser um pouco mais de dificuldade. Então você tem que levar isso em consideração. Nesse vídeo aqui a gente tá falando sobre ganho, sobre farm. Eu não estou falando sobre progressão, drop lá na frente de boss, nada disso. A gente tá focando só no farm ali que a gente faz dentro dos mapas. Principalmente aqui, ó, no mapa de masmorra, né? É onde que a gente tem a terra da prosperidade, que é um ótimo mapa pra pegar more. E o mago e o arqueiro também se destacam bastante, eu vou mostrar. A floresta do treino também, a mesma coisa. Tempo de eliete, nem se fala. A arqueiro lá é o que mais tem no jogo. E ruína da sacona é o mapa mais pra você farmar a XP, né? Então lá não tem muito assim, lá não faz diferença. Mas esses três aqui e a especial de gelo, cara, chove esses bichos lá dentro. Arqueiro, mago, bastante, cara. Muito pouco você vê das outras classes dentro desses mapas, a não ser cara que tá buscando progressão. Por causa do kill por segundo que eles fazem em cima de qualquer classe. Logicamente que você tem um arqueiro bosta, um arqueiro que não tem dano, um arqueiro que não bata nada, vai impactar também, tá, galera? Não adianta nada você ter um arqueiro que tá 20 hit no monstro pra matar. Então se o arqueiro tá te dando 20 hit, não vai demorar pra matar da mesma forma, não vai adiantar muito. Vocês podem ver aqui que no meu caso, a minha lanceira com 1 skill, ela mata o bicho, ó. Agora se ela bate o ataque comum dela, ela demora 2 hit. Então isso tudo impacta na hora que você vai fazer o seu jogo aí, beleza? Entendi dessa parte aí que o render explicou inicial, agora vamos mudar um pouco aqui pra você entender. Vamos passar nas outras classes pra você entender como é que isso vai impactar pra você aí no seu jogo inicial. Aqui vocês já entenderam bastante como é que é o farm do lanceiro. Vocês podem ver que ele tem que se deslocar muito pra matar um bicho, ó lá, ó. Pá! Olha a demora. Vou trocar, galera, só a minha classe pro arqueiro, pra ficar mais fácil vocês entenderem, porque o meu dano não vai mudar muito. Ó, aqui eu tô com bem menos acerto e bem menos dano do que eu tenho lá no meu lanceiro, por causa que eu não tenho todos os equipamentos, né, lógico. Aqui eu tenho equipamentos bem comuns, então vocês podem ver que é tudo verde, então esse aqui vai impactar um pouco aqui, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Olha a diferença de um farm de um arqueiro, galera. Ele parado, ele sai dando hit lá mesmo. Ele não se desloca pra poder matar os monstros. Olha o que você vê, ó. Imagina, se fosse o lanceiro, ele teria que andar até lá na frente pra poder acertar aquele bicho. Olha o tanto que ele se desloca pouco, olha. Olha. Ó, olha onde que ela vai parar. Ela parou aqui, ó. Agora olha pra você ver. Ela só não andou mais por causa do outro que tá ali embaixo. Mas olha o tanto que ela se desloca menos dentro do campo de batalha, olha. Olha, se fosse o lanceiro, galera, ele tá ali correndo isso aqui tudo pra matar os bichos. Ó, o arqueiro não. Olha aqui, ó. Ela matou o bicho lá embaixo, tá vendo? É isso que eu tô te falando. A diferença de um arqueiro pra um lanceiro em farm. Você vai matar muito mais por segundo usando um arqueiro do que você usar um lanceiro ou um espadão. Porque essas classes, elas têm que se deslocar até o personagem. E isso vai impactar no seu farm. Não adianta. Vocês podem vir aqui reclamar no comentário quem quiser. Falar que o espadão é bom. Que o assassino é bom. Não tem problema. A gente tá querendo ver o farm por segundo. E realmente não adianta. O arqueiro, o mago, todos têm uma vantagem que eles andam pouco. Lógico que todas as classes têm as suas características próprias, né, gente? Mas vamos deixar aqui focado no que eu falei lá no início. Que as classes melhores pra ganhar dinheiro. Que é farmando itens dentro do jogo. Então, o arqueiro é um classe que realmente se destaca. Não tem o que falar. Quem joga de arqueiro aí, quem começou a jogar de arqueiro, com certeza, eu acredito que tá fazendo muito mais dinheiro do que alguém que pegou um lanceiro. Ou alguém que pegou outra classe dentro do game. Lógico que tem que lembrar que tem que colocar uns itens bons também pra matar mais rápido. Pra ter um ganho mais rápido ainda, né? Lógico que tem que pensar nisso tudo também. Não é só simplesmente pegar uns itens verdes, jogar na classe ali e pronto, né? Você tem que ter um arqueiro também que consiga matar monstros rápido. Se vocês repararem aqui, galera, o meu arqueiro, ele tá matando igual o meu lanceiro. Dois itens no básico e um hit na skill ele mata o mob. Então, vocês podem ver, galera, que isso tudo vai impactar aí na conta de vocês, entendeu? Então, começa a fazer essa análise aí pra quem tá querendo ganhar dinheiro. Se você vai começar o game agora e quer buscar uma classe pra ganhar dinheiro, eu acredito que seja mago ou arqueiro. O mago eu vou mostrar pra vocês agora também como é que é o funcionamento do mago pra vocês entenderem, beleza? Ó, vamos mudar aqui agora pro mago só pra vocês entenderem como é que o mago também é uma classe bacana de se jogar. Eu sei que é uma classe cara, tá? Muita gente vai falar assim que as skills do mago são caras. Ô, gente, mas se você pegar pra avaliar as skills básicas do mago, todas são iguais do arqueiro. Todas, no início, são o mesmo valor. Agora, se você estiver buscando skills aquelas lendárias, épicas, lógico que vão ser caras igual todas as outras classes. E eu lá no início, se eu tivesse pensado dessa forma, eu teria começado de maguinho, rapaz. Eu gosto de mago, estaria jogando de magão aí, lógico. Aqui a gente tá com o mago, tá, galera? É outro mago meu. Esse mago é um pouco mais fraco porque ele é level 35, comparado à minha conta. Mas vai mostrar pra gente o mesmo resultado lá dentro do campo de batalha. Vamos lá. Galera, aqui a gente tá com o mago, tá? É outra classe que o Renda gosta bastante, tá? Tô curtindo jogar de mago. Já falei isso nas minhas lives. Acho que o mago também, pra farm, é uma ótima opção. Pra quem não quer usar arqueiro, o mago é muito bom. Ele bate skill de longe, não anda muito. Olha pra você ver o meu mago, ó. Ele tá ali paradão, só caetando lá de longe também. O range dele é muito parecido com o do arqueiro. Se for diferença, é bem pouca, tá? Olha pra você ver o range dele pra jogar um skill. Então, tipo assim, galera. É outra classe que eu acho que pra um cara que tá começando, quer farmar, é uma ótima classe, tá? Lógico que vocês vão falar sobre as skills do mago. Mas se vocês parar pra fazer uma análise geral, galera, todas as skills do mago, comparada à de outra classe, é o mesmo valor. Não tem muita diferença. Não tem. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver que não tem muita diferença. As skills azul vão ser de 9 milhão, igual as outras classes. Então, não impacta tanto assim, igual a galera tava falando lá no início, que o mago é uma classe cara de jogar. Eu acredito que pra farm, é uma ótima classe. Se você tá buscando ganhar dinheiro, vai farmar bem, porque ele mata de longe. Lógico que você tem que colocar equipes no seu mago, igual você vai colocar no arqueiro. Pra você ter um poder de força maior aqui, ó. Ter um dano maior. Ter um acerto melhor também. E poder matar com um hit, que é o foco, né? A gente falou lá no início do vídeo, que o foco, galera, é você dar hit e kill nos mob. Quanto mais mob você matar por segundo, mais chance você tem de dropar itens legais aqui dentro do Nightcrow. E fazer aquela grana legal, fazer aquele dinheiro saudável aí pra você, beleza? É assim que funciona todas as classes, galera. Não adianta você que quer ganhar dinheiro, pegar um lanceiro que você vai farmar pouco. E comparado a isso, você vai ter aquele nerf danado aí do jogo. Então, acho muito melhor você pegar uma classe que você gosta, principalmente se você gosta de arqueiro ou de mago. Vai na classe que você curte aí. Joga o jogo que você vai conseguir ganhar um dinheiro. Então, galera, baseado aí nessas três classes que eu testei pra você, acredito que você já tem um ponto de partida a partir de agora pra você começar aí, beleza? Se você tá começando, escolhe a classe aí que você quer. Se é um pra ruxar, você tem que escolher uma classe boa aí de dano, de defesa. Agora, se é uma classe só pra farmar, fazer dinheiro, galera, vai focado em arqueiro, mago, que você vai se destacar muito mais, beleza? Galera, e essa aqui é a nossa super planilha, tá? Que o Renda separou pra vocês aí com vários airdrops que ele tá participando. Aqui a gente vai dividir por airdrop grátis, airdrop pago e airdrop misto, beleza? Aqui também tem as melhores corretoras que o Renda tá aí por dentro delas, beleza? Que é a Kucoin, CoinEx e Bybit pra quem quiser também, beleza? Esses aqui a gente já tá participando, então se você quiser participar também, é só você entrar aqui na planilha e pegar eles aqui e ir fazendo. Pra você não perder a chance de ganhar aquele dinheiro legal com esses airdrops aí, beleza? Não esquece de deixar aquele super like aí pro Renda, se inscrever no canal também e bora que bora!